Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite e a paz de Deus. Meus amores, essa orquídea aqui, eu ganhei no dia das mães. Olha como é que ela tá bonita. No dia das mães que eu ganhei, ó. Tá muito bonita, ela não murchou ainda. Só que eu não tô podendo molhar ela. Ó, eu ganhei a outra, só que a outra tava com muito fungo, tava podre aqui, ó. Aí eu troquei por essa, mas também ela tá com essa podridão aqui, tá? Mas eu já coloquei leite, ó. Não tem perigo. Aí eu vou trocar esse substrato dela aqui, ó. Eu vou trocar esse substrato aqui. Aí, eu coloquei até a bacia aqui. Se tiver algum barulhinho aí, vocês não reparam, não. Mas antes disso, como eu já lavei ela com leite, eu peguei uma folha de babosa aqui, ó. Com a aloe vera, vou bater ali e vou coar aqui, tá? Bom, meninas, eu já bati. Minha aloe vera tá aqui, ó. Todos os dias eu pego uma folhinha, deixo aqui pra quê? Para que eu possa bater no limão e tomar. Porque é muito bom pra gente que tem intestino preso e fica com as fés presas, né? É muito bom. Vou tirar aqui primeiro. Ó, como é que ela tá. Como você sabe, eu filmo sempre sozinho. Eu não tenho ninguém pra me ajudar, não. Eu mesmo. Não tem hora que o celular para. Eu acho que tá filmando, não tá? E quando você chega, você sempre tira. Eu fiquei com dor de tirar. Porque dá da hora de tirar. Se tiver algumas, olha. Isso aqui é fibra de coco. Às vezes quebra alguma raiz, o que vocês fazem? Pode passar o açafrão ou a canela. Nas minhas rosas do deserto, eu gosto de usar só açafrão. Não? Tem muita, ó. Fibra de coco. Tá perdendo. Tá amarelinha. Então, tá com cheiro muito forte. Eu limpo tudo, sabe? Mas tá com a raiz boa. Vou terminar de tirar aqui. Eu mostro pra vocês. Olha, já terminei de tirar, ó. As raízes delas estão ótimas. Não só tá aqui. O preto, tá vendo, ó. Miolinho aqui, ó. Porque a orquídea gosta de água. Mas ela não gosta de ficar com a raiz totalmente dentro da água. Você sabe que a fibra de coco estraga. Morre, né. A orquídea. Tem orquídea que eu já criei muita orquídea dentro da água. Já tive orquídea que ela ficou dez anos dentro da água mesmo. Eu nunca perdi ela, não. Aí, o que que eu vou fazer? Vou colocar ela aqui, ó. Ó. Vocês pegam ela assim, ó. Dentro da aloe vera. Não precisa se lavar. Pega e encaixa ela assim, ó. Todinha dentro... Desse... Dessa água da aloe vera. Cuidado pra não quebrar as raízes. Se cuidar, ela vai refazer, ó. Porque aqui, ó. Se tiver alguma praga, vai... Elas morrem, né. É cochonil. Tem cochonil de raiz, ó. Ó. Tá vendo? Aí, você coloca... Por aqui de lá dentro, ó. Ó. O marido tá gripado, tá tossindo ali. Então, vou deixar ela aqui de molho. Tá vendo? Vou lavar a vasilha. Vou colocar ela na mesma vasilha. Olha. Quando você sempre tosser a orquídea de vocês, olha. Como é que... Por isso que vocês não podem pôr água, olha. Isso aqui dá nada pra matar as orquídeas. Tá vendo, ó. Então, tira. Tira mesmo, porque senão vocês perdem sua orquídea. É fibra de coco. Pra sua orquídea ficar bonitinha, sabe? Aí, você tira. Então, eu vou lavar ali essa vasilha aqui. Vou voltar ela pra mesma vasilha, ó. Bom, eu deixei no molho. Agora, eu vou tirar daqui da água da aloe vera. Ó. Se vocês quiserem aproveitar pra molhar outra planta, pode. Não precisa cortar nada. Ó. Como deixei de molho, né? Eu vou jogar um pouquinho aqui, ó. Não pode molhar esse miolinho aqui, ó. Porque senão a água fica empossada aqui e acaba você perdendo a orquídea. Molhei ela toda. Aqui assim, mais em cima. Agora, eu vou encaixar. Olha aqui dentro. Colocar todas as raízes aqui dentro. E aqui, eu vou prender ela aqui, ó. Esse tutor que vem nelas. Eu tinha muita orquídea, mas... Quando eu morava no interior, aí eu mudei. Eu perdi todas. O interior aqui é, né? Ó. Fica bem preso, ó. Tá vendo? Com esse tutor aí. Você vai... Colocar pedra cobrida. Já tá tudo lavadinho, ó. Tem a gila aqui também. E esse aqui, gente. Ó. Carvão, que é ótimo. Não tem segredo. Ó. Carvão. Sua orquídea argila. Sua orquídea vai florescer sempre. Mas ela tem que ficar bem presa. Ela pode ficar balançando. Ó. Aqui, meu canal é de tudo um pouco. Eu gosto de estar sempre gravando vídeo. Pra... Passar pra alguém que gosta, né? E tá fazendo. Se você gostar, deixa o seu like aí. Seu like é muito importante. Pra ajudar o nosso canal a crescer. Ó. E assim vai fazendo. Nela toda. Bom, eu já terminei, ó. Olha como é que ela ficou linda. Não caiu nenhuma folha. Flor, né? Quer dizer que é passarinho. Aqui tem uma árvore cheia de passarinho. Ó. Tá muito bonita. E aqui, ó. Eu vou lavar com leite. Né? Toda semana eu lavo com leite. Eu coloco... Eu coloco... Bom, como eu só tenho essa aqui de orquídea. De denfal, né? Tem essa aqui, ó. Eu ganhei também no dia das mães. Eu já plantei ela aqui. É bom que você planta sempre... Numa vasilha de plástico transparente. Que aí você vai ver o desenvolvimento dela. Essa aqui eu coloquei também... Um pouquinho de... De terra. Ela é mais nativa. Um pouquinho de terra. Agila. E carvão. Ó. Muito bonitinha. Essa aqui também foi a mesma coisa. Eu coloquei aqui um pouquinho de... Da água. Da aloe vera. Ó. Carvão. Que você está vendo? Ó. Esse aqui eu vou lavar com leite depois. Aqui não vai estragar. Se você quiser cortar aqui, você vai cortar. É porque o fungo que estava aqui... Ele... Se lavei... Lavei aqui com leite. Ele não vai... Coisa... Ele morre. Ficou focado. Nossa orquídea ficou desse jeito. Muito bonita. Espero que vocês gostem. Se gostar, compartilhe. Então, ficou assim. Nossa orquídea muito bonita. Ó. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Então... Vamos lá.